E nós manda de coração, tá ligado né bigode? Esse é o beat do DJ Bill Black, tudo aí nós chega bem direitinho Oh, oh, sol Sei que o mal lá tem me odiado Só que Deus anda do meu lado e não desampara E eu sei que se é polinho quer que eu caia Bem, mas se não para, se eu cair vou levantar Desde minha noção já era à disposição Mas já rei, segurei o oitão Vi minha coroa chorando nas oração Pra mim poder mudar e parar de ilusão Perdoa senhora, por todas as horas Que eu te fiz sofrer, te fiz chorar Vou atrás da melhora, lança uma goma E nunca mais vou te ver chorar Só de alegria De ver que a tia peiqueira Que falava da minha vida antes Pura ladarinha E o retorno dos maloqueiros Invejoso e peiqueiro Engole o seco com farinha Pancadão no som O uísque é tipo, é o nosso clima Comemoração Não é ter dinheiro, é ter alegria Sei que vai melhorar Se ainda não para Para ficar, só que vai chegar E aí quando chegar Valorizar E agradecer ao pai que ele pode multiplicar Se quer ser feliz, ser elegante, ser honesto Motivação na vida pra expressar meus versos Quem pesa nos outros, tropeça na vida Não tem outra saída nesse mundo moderno Quem tem Deus tem tudo Muita fé no absoluto Favela venceu na vida com vontade De a missão, som de vagabundo e é só conteúdo Comentem com coragem pra subir a imperfeição Adianta ter motivação e não ter disciplina A madrugada é louca e a vida te ensina Distante dos troca, firme sem dar sopa Favela ali é dura e nós que predomina O pesadelo tá de volta É macha no mundo Sentimento de revolta Agora é fé pra tudo Eu disse que o mundo dá volta Que eu sou absoluto Mete macha nas motocas Dominando tudo O pesadelo tá de volta É macha no mundo Sentimento de revolta Agora é fé pra tudo Eu disse que o mundo dá volta Que eu sou absoluto Mete macha nas motocas Dominando tudo Salve, porque tudo é o da praia na visão E nós manda de coração, tá ligado, né bigode? Esse é o pedido DJ Bill Porque tudo é, nós chega bem direitinho Salve Salve